Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Quem fala aqui é o Jair José Pereira, para quem não me conhece. Moro na cidade de Lausanne, na Suíça e faço vídeos aqui da Suíça, da Europa em geral. Bom, quem está acompanhando essa série de vídeos aí já deve estar ansioso para a chegada no Vale Versasca, na Suíça italiana, no Tessã, no Tistino. Gente, é um lugar muito mágico. Agora, nesse momento, a gente vai passar por dentro de uma cidadezinha de pedra. Eu queria que vocês reparassem a característica única dessas casas. Não vai ser tão bem visível agora como na volta. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, bem mais detalhadamente, vou mostrar paradinhas assim, passando por dentro de uma cidadezinha também feita de pedra nessas montanhas. Gente, eu nunca vi nada igual, é único, é diferente e é um ponto turístico muito visitado. Como vocês podem ver aí, existem vários lugares para passear, caminhar nesse grande vale que tem, que é o Vale Versasca, perto de Locarno, na Suíça italiana, onde se fala o italiano, no caso. E olha como está cheio de carro, vários lugares, muito difícil encontrar vaga, muito difícil encontrar lugar para estacionar, bem complicado. O tempo não estava lá, aquelas coisas muito bonitas, mas estava muito calor. Olha só uma capelinha aí, gente, é uma coisa muito única, muito antiga. Lá em cima dessas montanhas, se vocês verem, em alguns determinados lugares, vocês vão ver essas casas de pedra. Parece assim, é toda montadinha, pedrinha encaixada uma a uma. É incrível como eles conseguiram fazer isso e sabe Deus quanto tempo tem isso aí. Tem um trânsito muito grande de veículos aqui, várias propagandas de estacionamento e tal, mas é muito pouco espaço para o grande fluxo de veículos. Logo mais à frente, eu vou estacionar o carro, é onde que eu programei para ir na ponte de Salte, em Versasca, Vale Versasca. Esse aí é o lugar. Olha, agora para vocês verem aqui, a gente vai passar essa cidade. Olha algumas casas aí. Aqui não é tanto, mas logo mais em cima dessa montanha, vocês vão ver depois, no outro vídeo, as casas de pedra. É uma coisa muito curiosa, muito curiosa mesmo. É super interessante e diferente. Vão observando para vocês verem. Essas construções são seculares, gente. Muito antiga, muito antiga mesmo. Não sei o que esse povo veio fazer para cá, gente. É incrível. Olha só essa igreja aí, ó. Olha que legal. Muito diferente. Olha aqui, ó. Olha aí em cima e à direita, para vocês verem esses murinhos, tudo feito encaixadinho de pedra, tudo arrumadinho. É uma coisa mágica, única e muito turística. Olha aqui para vocês verem mais lugares para o pessoal estacionar. Aqui também tem mais umas construções, bem a bandeira da Suíça. Olha que antigo isso. Gente, isso aí é coisa de séculos, viu? E eles aproveitam. Agora eu vou chegar mais à frente ali, depois eu vou retornar. O lugar que eu vou ficar é aqui, nesse lugar mesmo à esquerda. Só que eu vou ali na frente, porque não tinha lugar para estacionar, como vocês podem verem. Um lugar muito difícil para estacionamento. Mas tem que ter um pouquinho de paciência. A gente foi lá logo ali na frente. Consegui achar o estacionamento pago. A gente coloca a moeda no parcômetro lá, né? Que é onde estaciona. E daí pode deixar o carro lá por três horas lá. E é um preço... Acho que não saiu três ou quatro francos, não me recordo. É muito bonito. Tem vários pontos. Você pode seguir mais adiante e ir em outros pontos de turismo. E conseguir ver belezas exorbitantes. É um paraíso muito bonito. Muito visitado. E eu recomendo para quem vier para a Suíça, na parte da Suíça italiana, onde se fala italiano, visitar e conhecer o Vale Versace. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa narrativa está feita após o vídeo editado. Porque no dia é muito barulho, é ar-condicionado ligado. São outras pessoas falando dentro do carro. Uns cachorrinhos também chorando. Que querem descer, querem passear, né? Eles ficam doidos quando vê floresta, assim. Então eu prefiro fazer essa gravação após o vídeo para ficar mais legal. Olha o pessoal voltando aí, ó. Para passeio. Tem várias trilhas, vários pontos. Embora eles recomendam muito cuidado, porque normalmente acontece muito acidente, né? As pessoas querem se aventurar um pouco mais, ser mais ousados um pouco. E às vezes acabam enfrentando algum tipo de acidente. Aqui o estacionamento. Não é permitido pousar, né? Fazer camping ali dentro com aqueles motorhomem. Pode até parar, mas não pode pernoitar. Ajeitei o carro. Dei uma cortadinha no vídeo, porque houve uns certos minutos de espera aí para achar um lugar de uma vaguinha. Mas eu consegui estacionar logo ali na frente ali. E deu tudo certo. Dá um joinha no vídeo. Não perca o próximo vídeo, hein? O próximo vídeo vai ser muito bacana, bem legal. Não perca o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo.